Fala pessoal, aqui é o Felipe do Muito Supremo e sejam bem-vindos a mais uma parte da nossa série de Alien Isolation aqui no canal. Momento tenso, que terminamos a parte passada. Eu consegui salvar, mas eu tive que espantar um alienígena aqui com fogo. E a musiquinha tá tensa, tá muito tenso. A musiquinha assim, como se fosse pra gente correr aí pro final, pra se a gente chegar, o povo já morreu, já não tem mais nem gente pra gente conversar. Eu acho que a gente só tem que percorrer a nave inteira, enfrentar mil alienígenas. Opa, tem que chegar no final. Mas se me enganou, eu pensei que ia ter um negócio de subir aqui do outro lado. Eu tô vindo os passos. O sub está aqui, velho. Quase que eu fui empalado. Meu Deus. A gente tá voltando. Mas foi pra lá. Eu tô vindo o passo. Cacete. É pra cá que eu tenho que ir? Pra onde eu tenho que ir? Pra lá. Isso aqui tá no jogar com um fone 7.1. Tô jogando com esse foneinho. E o jogo dá os passos como se o cara estivesse do meu lado. Olha o alien lá. Ninguém tem mais combustível de... Tá certo que eu vou mexer nesse computador agora, né? Não sei se aqui seja uma área meio segura. É que definitivamente não é uma área segura. Deixa ele vazar. Vamos ver nesse hero wise. A gente consegue abrir a porta. Tá, air purification a gente pode ficar. Speaker system. Vamos ativar, desativar o outro também. Aí. Vai, vai, mô. Agacha. Ô, seu folgado. Vaza daqui. Ele tá ficando resistente a fogo. Tá. Então, vamos tentar mexer nisso aqui. Antes que ele volta. Um milhão de coisas. Não. Sai. Sai daqui, tia. É ruim, porque você vai nesse terminal. Vaza. Nossa, deixa eu recarregar esse flamethrower. Ah, vai te catar. Tem robô aqui também. Tem robô aqui também. Cacete. Tem cara. Vamos usar isso aqui. Vamos usar isso aqui. Como eles lá, senhor alienígena. A gente tem tanto. Tanto cara pra você comer. Ela já comeu eles. Foi muito rápido. Velho, esse jogo tá ficando muito tenso. Eu tô te falando. Que eles iam se unir numa guilda pra me enfrentar. É isso aí. Não tem mais lugar pra ir. Não tem mais o que fazer. Eu tenho que tentar craftar uns magic hits. Porque até o alien agora ele virou, tipo, imune. É, ele vai vir aqui e ele vai voltar ainda. Ai, senhor alien. Senhor alien, anda. Pelo amor de Deus. Para de me campear. Vazou. Eu preciso de um... Primeiro, de um save point. Segundo. De um lugar seguro pra eu fazer uns magic hits. Se eu tiver ingrediente... Ai, eu espero que seja. Vamos olhar aqui no negócio. Tá, pelo jeito não é aqui. Do outro lado, meu Deus. Ali? Tá, elevador. Tá, vamos ativar o elevador. Aqui dentro, pelo menos, costuma ser seguro. Vamos tentar sair desse elevador e craftar pelo menos uns dois magic hits. Esse alienígena, ele não pega mais fogo e vai embora. Ele fica bravo com fogo. Não adianta mais nada. Sabe? O fogo não atinge ele. Acho que dá pra gente craftar dois. Tá, isso não ajuda tanto assim, não. Mas tá, beleza. Ah, tem um cara ali, né? Olha ali o save. Ah, deixa eu ficar com a minha shotgun aqui. Esse cara me vê de longe, né? Ah, não. O bom desse estilo é o estambaton, né? Isso. Vamos esperar ele vir aqui, ó. A gente conseguir dar um lure. Aqui vai ser bom. Por que que eles colocam um cara com uma doze? Vigilando a porcaria do save point. Vamos tentar salvar. Vamos tentar salvar. Vigilando a porcaria do save point. Come ele, vai. Vai, gata, você burro. Uh, na verdade fui eu, né? Agora tem o alien. Eu não sei o que é pior. O alien, né? Claro que é pior. O alien, porque o cara era só dar um stun, né? Ele era o GG. Agora... O problema de enfrentar o alien... É que minha munição tá pouca. O bicho tá aqui de novo, velho. Eu não sei pra onde que eu vou. Só tinha aquela típica situação que a gente vai ter que adivinhar pra onde é que vai. Dar o reload. Depois de fazer se engaçar tanta bala. Eu tenho uma leve pressão que isso... Ah, tica, tá. Better stay back. Tá tirando em mim igual um doido. Tá, não é pra esse lá. Ah, vai, vai. Vem cá, vem. Isso agora o cara atirou igual um doido. Não, foi terrível, velho. Deixa eu dar um load aqui. Porque foi muito ruim isso aqui. Eu pedi uma life inteira. Eu não sei por que os tiros desses caras não dão mais dano. No começo era tão... Complicado. Levei, levei. Deixa eu aproveitar. Onde é que eu vou... Eu quero saber o que a gente tem que fazer nesse lugar aqui. Passcode. Tá. Esse tio não tem o passcode. O lugar não fala. Onde é que fica esse tal desse passcode aqui. Vamos procurar ele. Ah, tem uma escada aqui pra baixo. O cara pula já em cima de mim. Como que a gente... Cara, eu detesto essa parte do jogo, assim. Porque você tem que achar o item, sabe? Adivinhar o que você tem que fazer. Esse bicho tira mais dano que tudo. Deixa eu descer ali, ó. Ver se a gente acha esse maldito passcode. Tá, o cara tá ali. Tem um scrap. O que mais tem aqui? Fogo. Tem nada de bom aqui. Tá expuro pra cacete. O senhor alienista, você tá com o meu passcode? Eu tenho desconfiado que deve estar ali dentro desse lugar aqui, cara. Fala que tá bem escuro. Só que pra eu entrar... Eu preciso de Restore Power. Tá. Então tá. Eu preciso restaurar a energia. Pra abrir aquela porta. Provavelmente lá tá o passcode. Pega o passcode. E pega o passcode e abre a porta. Agora, como fazer pra restaurar a energia? Mais um problema. Vou tentar mais um minutinho. E aí, se eu não conseguir... A gente vai cortar o vídeo. Se não for óbvio, assim, o lugar. Vamos olhar aqui. Tá fechado, fechado. Elevador. Então aqui tem um monte de porta que ele tá falando. E aqui é o lugar onde desce pra escada. Vou de novo, tio. Tá bom? Me mata só de... Bom, vamos fazer o seguinte. Eu vou download aqui. Eu vou descobrir onde é que restaura esse negócio. Se a gente ficar aqui o tempão aqui... Gastar muito tempo desse vídeo pra eu tentar descobrir... Onde é que mexe? Vai ser meio enjoada. Já tem esse cara? Ele atira com a 12? E o cara não vê ele, não, ó. Come ele logo. Meu Deus do céu. Beleza. Vou descobrir e já eu volto com vocês. Beleza? Ah, tá. Beleza. Tem uma última porta aqui. A porta mais que tem... A gente pode usar a Iron Torch pra... Abrir ela. Então... Ah, vamos... Ele já tá aqui. Ele já tá ali, velho. O alienígena. Isso quase que eu pensei que ia morrer. Nem comecei a fazer as coisas. Pensei que já ia morrer aqui, né? Então tá. Vamos usar um dos Magic Kits. Será que ele me empurrou ali? Esse safado. Tá complicado. Vou dar um composto B aqui. É composto B que eu preciso pro Magic Kits? É. Mas agora eu preciso é de basicamente tudo, né? Ai, ai. Vou mexer nesse computador. Deve ter alguma coisa. Tem que ser aqui, ó. Tem que ser alguma coisa. Utility. Beleza. Error. Não, deve ter alguma coisa com passcode, então. Ah, aqui. 18-5-1. Tá. Só ver se não tem mais nada aqui. Censor. Umas porcarias. Vamos voltar lá pro nosso amiguinho alienígena. Pô, meu Deus. Queria tanto achar mais negócio de lança-chamas. 18-5-1, né? Ele não vai embora. A gente vai ter que usar o lança-chamas de novo. Eu não sei nem como é que você faz isso. Se você não tiver o lança-chamas, imagina só. Você tem que dar muita sorte dele ir pro canto. Pra você conseguir digitar o trem. Mano, tipo... 8-5. Beleza. 4 rajadas, velho. Pra afastar ele. O problema é o seguinte. Pelo que eu percebi, se a gente chegar um pouco mais próximo dele... A gente consegue afastar ele mais rápido. O problema é que se a gente chegar muito próximo... Ele dá aquele negócio que dá um dano massivo. E aí... Bom... Causa. Outro problema pra gente. Porque eu não tenho um medkit suficiente. O jogo tá... Tá, agora que tá no hard mode mesmo. Porque eu não tô achando mais nada. Antigamente a gente achava item... Assim... Item pra cacete, né? Agora... Agora mais nada. Não restaurou a energia? Tá. Agora a gente pode entrar naquela porta lá. Eu pensei que a gente teria que entrar nela primeiro... Antes de mexer com o Passcode. Mas foi o contrário, né? Agora tem luz pro senhor alienismo me ver lá de longe. Eu lutei você? Não, então tá. Deixa eu entrar nessa porta logo antes que... Nossa. Te catar, jogo. Sério mesmo? Vamos ver o que tem aqui. Tem um composto. Agora... Essa é a moda agora. Toda hora ele vai... Ele não vai fugir só. Ele vai me dar um tapinha na cara. Só pra tirar um pouquinho de life. Vamos lá, gente. Eu quero... Eu quero... Flamethrower Fuel. Não. Sai. Olha isso. Eu tô falando pra vocês... Que esse negócio tá muito injusto. Você dá o fogo do cara... E ele vai... Ele vai te dar um tapa na cara e vai embora. Onde é que eu tô aqui mesmo? Onde é que eu salvei? Foi aqui. Tá. Aquele bicho que sai das caixas... Eu acho que não tem jeito. A gente vai ter que ser no Flamethrower mesmo. Ele sai muito rápido. Acho muito difícil ter uma ou outra arma... Pra gente reagir rapidamente o suficiente. E aí o que a gente pode fazer... Pra evitar... Gastar esses Lanças Chamas ali... É ir pra debaixo daquela mesa... Que eu vi que dá pra fazer isso. Olha aí. O cara tem Flamethrower Fuel. Nossa. Eu vou salvar mesmo. Pera aí. É aleatório esses loots, né? Então... 25 pode ser a grande diferença. É só disso aqui, ó. O 25, ó. Vai dar pra gente sobreviver a esse etio aqui, ó. 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 Mais Flamethrower Fuel. Muita sorte. Então agora eu vou tentar não gastar. Tá bem aqui, ó. A gente gasta na saída esse fogo. Cadê ele? Vazou? Se a porta abriu é porque ele tá lá. Tô olhando pra minha cara. Tô olhando pra minha cara. Você lembra aquele... Aquela fonte que tinha no Word? Do Wing Dinges? Eu acho que aqui eles usam só essa. Parece que os teclados são assim. Por isso que existe a fonte. A fonte do Alien. Tá, Sr. Alien. Sai daí. Eu vou salvar. Aqui eu peguei esses Flamethrower. Ele não sai. Ele só fica esse tempo inteiro. Aí pra salvar. Em vez dela pôr o cartãozinho assim. Meio com a mão assim, né não? Eu vou ficar em pé agora pra fazer barulho. Pra onde tem que ir? Pra frente. Mas é óbvio, né? É, vai. Que... Tô odiando esse negócio. Ele não fazia isso, velho. É só porque agora é o final do jogo. E ele tá enchendo o saco com esse negócio. Bota fogo nele. E ele te dá um tapinha. Agora a gente chama. Espera o negócio chegar, claro, né? Deixa eu esperar aqui, ó. Não. A gente pode esperar dentro da porta. Acho melhor. Aqui, ó. Espera aqui um pouquinho. E da outra vez ele não entrou aqui, não. Deixa eu deixar uma coisa pra trás. Eu vou ver se até dá pra craftar mais. Dá pra craftar mais um. Chegou, meu carrinho? Chegou, meu carrinho? Ainda não. Agora chegou. Ele vai campear a entrada, claro. Não quero mais gastar fogo no senhor. Ele tá girando aqui. É muito... A inteligência artificial do jogo é muito sacana. O jogo sabe que eu quero entrar aqui. O bicho tá girando. Girando essa entrada. Isso. Vai pro outro lugar. Você tava lá toda hora. A hora que eu não tinha ativado a energia. Você tava lá. Né? Tava lá. Campeou no outro lugar. Aí eu que chego no negócio. Ele quer campear aqui. Se ferrar, né? Então fica aí. Meu Deus, cara. Aqui, ó. Esse jogo tá ficando mais complicado mesmo, assim. A única coisa que tá me salvando aqui é o Flamethrower. Na hora que esse Flamethrower acabar... Basicamente acabou o jogo. Vé, que tem um Alien aqui. Tem... Save Point aqui, ó. Tá. Pra lá. Aqui não salva. Nossa, eu podia tanto ter salvado lá atrás. Na salinha. Então tem aquele computador que a gente pode mexer. Será que é aqui? Acesse Space Flight Terminal for Habitationality. Vamos. Vamos lá. Se tiver que mexer naquele computador, melhor pra mim. Não tava a fim de enfrentar esse alienígena de jeito nenhum. Isso. Faz um mega barulho. E aqui um Save Point. Bom, pessoal, vou aproveitar esse Save Point, então, pra terminar mais essa parte aqui da nossa interminável série de Alien Isolation. Eu, pelo menos, eu tô me divertindo, mas as partes são difíceis, tão desafiadoras, mas agora que a gente tá chegando mais pro final, eu, pelo menos, eu tô me entretendo aqui. Nós vamos zerar esse jogo. Eu prometo pra vocês. Não é promessa de campanha, eu prometo. Nós vamos chegar no final, né? E por isso, se eu fosse você, não perderia as próximas partes. Seguindo o link, eu vou deixar aí na descrição.